Olá galera, esse é mais um vídeo do canal Beta Poer BR. Estamos na vitrine 4, semana 14, então esse é o pedido da segunda semana. Entramos já na terceira semana, encerramos os pedidos sempre no sábado à noite, tá bom? E o incentivo da semana foi esse café solúvel, essa redondiante de café solúvel nessa tampa rosa. Lindo, lindo, lindo e escuro, então eu já garanti a minha, a minha já está aqui. Aí quem ficou com a outra foi a Dora e praticamente já estão todas encomendadas. Eu tenho dois cadastros, então vem duas por semana, tá bom? Se sobrar alguma, depois eu aviso pra vocês. E veio também PA antecipado, olha que coisa linda, gente, olha essa concha. Ela é maravilhosa, é tão diferente, você vê pessoalmente. Aqui, ó, é um silicone bem molinho, aí tem a concha, tem a colher. Olha que espessa linda. A espumadeira, olha que linda. Aí o pegador, esse é diferente, é importado, é bem facinho de tirar e de encaixar, ó. É um, os dois encaixam, só colocar aqui que encaixa. É só encaixar mesmo, só levantar aqui que encaixa, tá bom? Aí tem o pegadorzinho. E tem também a espátula de cortar. Corta bolo, pudim, tá bom? Tudo nessa mesma cor, que é meio que um verde leão, verde limão. E esse daqui é o porta-colher, olha que lindo, gente. Essa peça importada, eu era louco por essa peça, ó. Ela é muito cara, importada, e agora veio de PDA pra gente, tá bom? Eu vou ter alguns disponíveis quando entrar a próxima vitrine. Esse eu vou ficar pra mim, e ele é maravilhoso. Então, as peças são todas importadas desse PDA, tá bom? São poucas peças, porém, todas importadas. Aí veio também, pra combinar, nessa mesma cor aqui, Margarita, veio também essa criativa de 3 litros. Olha que linda, e na mesma cor, veio a criativa de 10 litros. Olha, que coisa mais linda. Elas têm essas alças aqui, que é pra poder facilitar, pra você segurar, pra poder bater bolo, massa, tá bom? E na vitrine nova, vai vir a de 14 litros e a de 1.4, que é pra poder formar um jogo, tá? Essas aqui estão à pronta entrega. E esse PDA antecipado é a coisa mais linda. Amei, 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 amei. Apaixonada. Aí veio também, nas ofertas da hora, a tigela alegra, ó. Gente, vendeu muito bem, 740 ml. Ela é dourada por dentro e ela tem glitter. Ela é muito bonita essa tigela, vendeu super, super bem, tá? Ela é dourada por dentro, branca por fora, com a tampa branca. E eu peguei seis delas que estão à pronta entrega, tá? As outras que eu peguei roxa e essa branca foram todas já. Vendeu super bem. Veio também nas ofertas da hora, essa xícara em policarbonato. Olha isso, gente, parece vidro mesmo. Olha isso, que coisa mais linda. E é pra vida, né? Policarbonato, como vocês sabem, é feito com o mesmo material de janela de avião. Então, não quebra. É alta resistência. Olha esse pratinho. O pratinho dela, dá pra você colocar aqui a folherzinha. Dá pra você colocar bolachinhas. Então, ela é muito bonita. E ela veio nas ofertas da hora com preço mega especial. Me chama no WhatsApp, na descrição do vídeo tem o número, tá bom? E aí é só você me chamar que a gente conversa. Eu tenho doze delas à pronta entrega. E veio também, ó, na vitrine nova. Olha que coisa linda. Essa visual box de 550 ml. Olha, gente, que linda. Eu tive pedido dela, tá? Ela tá com uma mega oferta na vitrine. Se quiser ver a vitrine, me chama que eu mando elas pra você no WhatsApp, no PDF. E eu peguei dois à pronta entrega. Tem uma que é pedido e eu peguei duas à pronta entrega, tá? Se você comprar uma, sai um valor. Se você comprar duas, sai mais barato elas, tá bom? Então, duas é pedido e eu tenho duas à pronta entrega delas. É, é, essas aqui, duas é pedido do WhatsApp que entrega. Aí veio também a visual box de um litro. Olha que coisa linda, gente. Ela é muito linda. Veio ela de um litro e veio ela de um litro e meio, tá? Essa daqui foi pedido. Mas tem dela na vitrine, ó. Ela é toda translúcida, brilhosa por dentro. Aí ela é fosquinha aqui, ó. E tem visor também, ó. Ela tem um visorzinho. É muito linda essa tigela visual. Então, tem a de um litro e tem a de um litro e meio. Ela sai até mais barato se comprar as duas, tá bom? A pessoa pediu as duas, sai mais barato. Aí veio também essa Crystal Wear aqui, ó. Pega uma fichada pra mim ver o nome. Já vi. Crystal Wave. É a Crystal Wave retangular de um litro e a de um ponto sete. Que formava aquele que tinha daquele beia que tinha antes, tá? Essa é muito boa. Vendi muito ela pra marmita. Essa de um litro. Aí ela é toda fosquinha, que é pra evitar arranhão, tá? Por fora, ela é lisa, com a parte também meia texturizadinha. Tem os pezinhos, que é pra poder pôr no micro-ondas. Tem a válvula, ó. Ela tem essa válvula aqui pra pôr no micro-ondas. Você só abre aqui, tá? E aí, depois que usar, você fecha. Bia, tá falando que a gravação foi interrompida. Onde eu pauso? Aí eu tenho as duas. Uma é pedido e as outras estão à ponta entrega. Tem duas de um ponto sete e uma de um litro. Ótima pra micro-ondas, tá bom? E a de um litro, ótima pra marmita. Aí veio também essa daqui, ó, redonda. Olha que coisa linda, gente. Eu tenho o kit desse Bia, mas eu não tinha essa. Olha que linda. Veio essa redonda com divisórias, ó. Ela é de... Deixa eu ver aqui. Se não me engano, ela é de um litro também. Não, tá parecendo bem grandona ela, né? Deixa eu ver. Ela é bem grandona, ela também tem a válvula, ó. É de micro-ondas também, é aquele mesmo kit de micro-ondas. E tem as divisórias que aí fica ótimo. Sobrou as coisas, coloca tudo separadinho. Precisou, esquenta já pra todo mundo. É ótimo, ela é enorme essa daqui, tá? Ela é muito bonita. Não achei a... Não fala quantos litros tem. Quantos litros tem ela, tá? Mas ela é enorme. Eu acho que deve ter por volta de um litro e meio, mais ou menos. Tá bom? Aí depois eu procuro saber. Se você tiver interesse, me chama no WhatsApp. Porque eu procuro saber a letragem dela. Como veio nas ofertas da hora, só procura lá a fotinho que dá pra saber. Então, é na mesma cor azul. Aí veio também essa daqui de três litros, ó. Ó, eu já tive venda dela. Tenho três dela, tá? Essa é bem grandona também. A Stower. Ela é toda brilhosa por dentro. É linda essa peça, linda. Ela é fosca por fora. E tem visor aqui, ó. Tá bom? Ela é bem... Ela é levemente translúcida, ó. Bem bonita mesmo essa peça. Grande, ótima pra colocar arroz pra levar no micro-ondas. Ótima pra colocar carne com molho. Porque não mancha por conta da cor dela. Ela é uma cor marsala, tá? Ela é muito bonita mesmo. Linda, linda, linda essa daqui. Aí também nessas das Cristal Web veio essa, ó. Gente, essa é linda. Ela é uma cor papaya. Olha que linda. E a válvula dela é diferente, tá vendo? A válvula dessa é assim, ó. E a válvula dessa é de abrir assim pra cima. Então, pra pôr no micro-ondas, você abre a válvula, tá? Elas têm os pezinhos aqui, ó. Que é pra você poder não ficar diretamente no prato. Ela tem esses pezinhos aqui. Olha que cor linda. Toda brilhosa por dentro, tá bom? E ela tem um litro, essa daqui. Ela é muito bonita. Muito bonita mesmo. São peças de micro-ondas com válvula pra você poder aquecer tudo uniformemente. Aí veio também essa daqui. Olha que coisa linda, gente. Essa daqui tá na vitrine. Tá por R$ 26,90, se eu não me engano. Eu tenho várias dessa. Ela é muito boa. Agora ela veio em amarelo, ó. Que coisa linda. Translúcida, tá? Então, tem partes fosca, partes brilhosas, ó. Linda, linda, linda. Ela tem 400 ml, essa daqui. Ela é ótima pra carregar as coisas, pra pôr na geladeira, pôr sobras, pôr restinho. Ela é ótima. Aí veio também essa daqui de 3,5 litros de pó e carbonato. Olha que coisa linda. Eu tinha pegado seis dela, foram todas. Peguei mais duas nas ofertas da hora, tá? R$ 79,90, se eu não me engano. Ó, pra ir ao micro-ondas também, ela tem a válvula que você abre aqui. Tá vendo, ó? Tem uma aberturinha aqui. Então, você abre essa válvula pra ela poder ir no micro-ondas. Olha que peça mais linda, gente. Ela tem 3,5 litros. Ela é um verde. É linda, linda, linda. E é enorme. Eu peguei dela pra mim e eu coloquei macarrão. Ficou lindo, lindo, lindo na mesa. Eu peguei dela a quadrada e a redonda de 3 litros. Eu tenho a redonda também a pronta entrega, tá? Que é pra fazer os quitinhos. Porque eu vendi muito os quitinhos. Ela com a verde de 3 litros. Redonda. Muito bonita. E tem duas a pronta entrega. E tem o da verde, se eu não me engano, tem o 3 a pronta entrega também. É só me procurar no WhatsApp. Aí veio também essa mantegueira. Olha que cor linda. Já lembrei logo da Elisângela, minha xará, que ama cor linte. Olha que linda essa mantegueira. Ela veio na vitrine, se eu não me engano, por R$ 39,90. Ela é muito bonita, gente. Ó, translúcida, tá toda brilhosa. Ó, aqui é texturizada, pra você pôr manteiga. Olha que coisa linda. Aí me deram uma ideia que quando for manteiga de garrafa líquida, que dá pra pôr aqui dentro. E essa ser a tampa. Ao contrário, essa ser a tampa. Pra pôr aqui dentro. E quando for a manteiga normal, que é aquelas quadradinhas, você põe aqui e fecha. Então, ela é muito bonita, essa mantegueira. E ela tá na vitrine, tá? Ela tá na vitrine. Eu tenho duas dela prontas entrega. Aí veio também essa visual box aqui. Que veio pra oferta cinco estrelas, ó. Veio essa lilás. Deixa eu fechar ela aqui. Veio essa lilás. E veio a preta com branca. Vou mostrar já pra vocês. Olha que linda. Ela é translúcida, ó. Translúcida, toda brilhosa, ótima. Aí eu peguei dela pra mim, pra me colocar aqui nós, essa zon, pra ficar arrumadinho e fechadinho. Olha que bonitinho. Que eu deixo no balcão. Aqui atrás tem um outro balcão. Eu deixo no balcão. Ó. Essa daqui, ela é roxinha. E tem a preta com branco. Veio pra oferta cinco estrelas, mas barato. Então, ela veio duas por cem reais. Assim, ó. Então, sai cinquenta reais cada uma. Eu passo cinquenta reais cada uma, tá bom? Ó. A preta, deixa eu até tirar a tampa aqui, ó. É toda brilhosa. É linda essa preta também, ó. Ela tem, tipo, essa parte brilhante e essa parte fosca. E ela é transparente, a tampa. Olha que linda. Ela é muito bonita mesmo, tá? E está pronta entrega. Eu tenho quatro kitinhos desses, a pronta entrega. Eu vendi bem delas. Veio semana passada, eu já vendi. Aí, veio também nas ofertas da hora, milho de pipoca. Olha que linda essa milho de pipoca da linha PB. Ó, toda escrita. Tudo que combina com milho de pipoca. Bacon, cinema, saboroso, caramelada. Gente, ela é linda. Provolone. Olha que lindo esse desenho da linha PB. Eu amo. Amo. Estou ficando apaixonada por essa linha. Saquinho, filme, salgado. Tudo. Tudo que combina. Doce, panela. Muito bonita essa linha da PB, tá? A tampinha é preta. Essa caixa tem... É... 1.1 litro. Ela é toda brilhosa por dentro. Você... O que colocar aqui vai ficar bem conservado, tá? Então, se é pra você possuir o milho de pipoca, lembrando que as tampas redondas você fecha assim, é... Abraçando elas. Fecha super bem. Pra tirar o ar, pra conservar seus alimentos. Lembrando a vocês que vocês apertam o meio. Ó, tá vendo que faz um barulho? Tira o ar e veda de novo. Tudo que você colocar aqui vai durar muito mais tempo. E veio também milho de pipoca da linha Bistrô. Tava torcendo pra vir todas que meus clientes pediram. E veio todas que eu pedi, tá bom? Então, tenho as encomendas e vou ter a pronta entrega. Não sei dizer ainda quantas. Mas me procura que eu vou tirar as que já estão encomendadas e ver o que sobra pra pronta entrega. Mas vai sobrar algumas de pronta entrega ainda. Aí veio também essa coisa linda. Gente, eu não tinha noção que era linda assim. Olha essa xícara de policarbonato. Eu tive até uma encomenda da outra vez, mas não consegui pegar nenhuma. Ela é linda. Ela não é leve. Ela é pesadinha, tá? Então, assim, é um policarbonato bem resistente. Ela é bem grossa. Só pegando na mão. Porque olhando lá nas ofertas da hora não dá pra ter noção o tanto que ela é boa, tá? Então, ó, eu peguei seis delas. Eu vou ficar com duas pra mim. Eu achei ela linda, maravilhosa. Quem tem a garrafa preta vai super combinar. Inclusive, eu tenho uma garrafa preta pronta entrega, tá? De um litro. Aí veio também essa daqui, ó. Eu peguei uma na vitrine pra ver como que era, tá? Essa daqui, ó. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Então, ó, a tampinha amarela com verde e a garrafinha azul. E ela está à pronta entrega. Eu peguei uma pra ter. Aí veio também essa refreeliner de 240 ml. Ela veio nas ofertas da hora. Se eu não me engano, tinha 16 e pouco. Toda brilhosinha por dentro. Ótima pra conservar pouca coisa na geladeira, tá? Ela é muito bonitinha. Eu tenho esse quitinho todo aqui, ó. Lá na ponta. Eu tenho essa daqui e tenho umas pequenininhas de 110 ml. De vermelha, azul e dessa mesma cor aqui, que é a turmalina linda. E essa é de 240 ml. Ela é muito bonitinha, essa refreeliner, tá? E ela veio nas ofertas da hora. Aí veio também, ó, das instantâneas farofa. Olha que coisa linda essa de farofa. Eu já tinha pegado umas e vendeu super bem. Eu tô com duas dessa pronta entrega. Então, lembrando que as instantâneas tem essas setinhas. Então, é só um clique pra poder fechar. E pra abrir, aperta o meio, como se tirasse o ar dela. E, peraí, deixa eu apoiar na mesa, isso não está difícil. E levanta, ó. Ela é super fácil, tanto de abrir como fechar. Toda brilhosa por dentro, tá? Pra quem faz essa linha da instantânea, ela tem um litro e meio. É muito linda essa de farofa, super desenhada. Inclusive, a Bianca se apaixonou tanto que tá fazendo essa linha pra ela. Aí veio também esse packzinho nas ofertas, ó. A garrafa tá 30 e 90. E a marmitinha, que é a Basic Line de 550 ml, ela tem divisórias, ó. Olha que coisa linda, gente. É uma cor neon, então ela tem divisórias, ó. Eu vendi já várias dessa, super bem. Então, agora os inclusos importados, eles são de duas cores. Eles começaram a fazer aqui pra nós também. Aí, ó. O packzinho, ela sozinha sai 29 e 90. E a garrafa 30 e 90. O packzinho, as duas juntos, sai por 54 e 90. Então, tá muito barato. Eu, quem pegou a garrafa, oferecia a marmitinha pra ficar mais barato. Quem pegou ao contrário, foi oferecendo. E todo mundo quis, porque fica bem mais barato. Olha esse kit, como é lindo, gente. Vendi super bem esse kit, tá? E os que tem aqui, dois tá vendido. Tem uma pronta entrega, mas tem na vitrine ainda pra pedir. Aí, veio nas ofertas da hora, essa coisa mais linda, de um litro. Essa Eco Tupper de um litro, ó. Tampa Flip Top. Ela veio super barato nas ofertas da hora. Já tive vendas dela, que ela tinha vindo de outra vez. E eu peguei mais cinco, porque elas vendem muito bem. Esse lilás, assim, tá extraordinário, tá? Então, tinham me pedido pra pokejo ralado, essa daqui, essa ilumina com dosador. Olha que lindo, ó. E eu não tinha conseguido pegar. Tava realmente escrito queijo ralado. Mas eu consegui pegar agora, nas ofertas da hora, se eu não me engano, R$24,90, gente. Aqui não dá pra lembrar o preço de tudo. Olha como ela é. Olha que coisa linda. Então, ó, quem não pegou escrito queijo ralado e quiser pegar essa, essa é linda também. É a ilumina de 200ml. Ela é ótima por conta do dosadorzinho, tá bom? Então, ela é ótima. E eu tenho dela seis. Eu peguei seis dela pra deixar pronta entrega. Que ela vende muito bem, essa daqui. Aí veio também esse pack extraordinário. Os que estavam aqui já foram todos, tá? Ó, é dos dinossauros. Olha que coisa linda. O copinho tem 300ml. A tampinha de abrir e fechar, que vai dar super bem. Não vaza, tá bom? Pra criança levar pra escolinha, levar pra passear. E veio também a redondinha de 500ml. Gente, pessoalmente é muito mais linda essa tampa. Todo mundo que viu pessoalmente se apaixonou. As crianças amam dinossauro. Amam, tá? E olha que coisa mais linda esse packzinho. Se eu não me engano, tá 58,90 os dois juntos, tá bom? Na vitrine. Quando você compra o packzinho, sai bem mais barato. Vale a pena fazer os packs. Aí veio também, ó, da Mini, o copinho também de 300ml. Com a tampinha de abrir e fechar. E na mesma estampa, ó, pra combinar. Ó, que coisa linda. Veio o pratinho. O pratinho, gente, olha, como eu já tinha mostrado pra vocês, tem ela desenhada com as orelhinhas. Olha que coisa linda, gente. Olha esse pack. É lindo, lindo, lindo. Aproveita que a da Mini é lançamento. Eu mesma já vou pegar a minha na última campanha. É lançamento, sai mais barato, tá? O vermelhinho desse, masculino, já tá no preço normal. E esse daqui vai estar no preço normal na próxima vitrine que eu já vi. Já chegou, já vi, tá bom? Então, aproveite agora nessa campanha pra pegar o lançamento. É muito bonito. Aproveite. Eu vou pegar o novo, porque eu faço coleção infantil e amo. E veio também do Cascão. Ou, desculpa, do Cebolinha, ó. Veio a do Cebolinha, eu já peguei pra mim na outra campanha, tá? Tem o Cebolinha e tem o Mônica aí a pronta entrega. Um de cada. Aqui, um eu peguei pra mim, do Cebolinha e da Mônica. E veio agora, que eu não tinha conseguido gravar outra semana. Consegui essa do Cascão. Olha que coisa linda. Esse já é meu e tem o 3 a pronta entrega. Porque eu tinha vendido, gente, minha coleção de copo. Eu tenho todos os potinhos deles também, de 110ml. E aí, eu tinha vendido. Então, eu tô fazendo a minha coleção de novo. Então, essa do Cascão é minha, é meu. E eu tenho 3 deles a pronta entrega. É lindo esse kit. Tô montando o meu de novo. Então, eu tinha vendido. Aí, nessa linha infantil também, veio os vingadores, ó. Olha que linda essa lancheira. Muita gente comprou ela pra lanche mesmo. Outras mães compraram pra pôr lápis, canetinha, essas coisas. Olha, é toda texturizadinha dentro. É muito linda. É um azul muito bonito, royal, tá? E eu tenho ela. E nas ofertas da hora da semana passada, eu peguei também o copo. Então, eu tenho o kitinho, a pronta entrega dos vingadores. Vendeu super bem, viu? As crianças amam. É tanto que na vitrine nova, vai vir as canecas dos vingadores, tá? Começa a fazer sua coleção. Eu vou fazer a minha. Aí, veio também, ó, o quick shake. Olha que lindo, gente. Essa cor tá espetacular. Eu tive encomenda e peguei um pra deixar pronta entrega. Então, é todo graduado, tá? Aí, vocês lembrando que o quick shake não é apenas uma peça. Simples. Ele faz várias coisas. Faz omelete. Ele tem a hélice, ó. Então, você pode pôr o ovo e pode bater, tá? Fazer omelete aqui. Essa hélice corta muito bem. Vitamina. Shakes aqui, bateu. Fica perfeito, homogêneo, tá? Então, você coloca aqui. Você vira ele pra baixo e chacoalha. É perfeito. Essa peça aqui é perfeita na cozinha, assim. Usa o tempo inteiro. Fora que ela tem, que ela é graduada. Então, facilita bastante. Na mesma cor, veio o estande. O estande egg, ó. Olha que lindo. Estande gourmet, desculpa. Veio na mesma cor. Deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo. Estande gourmet, ó. Olha que lindo. É na mesma cor, tá? Esse veio nas ofertas da hora. Na vitrine tá o azul. Azul com as... Tem a partezinha de fazer o ovo poché. E esse daqui veio sem aquela partezinha, ó. Na mesma cor, tá bom? Esse tá pronto a entrega. Ele veio nas ofertas da hora. Super baratinho. Eu tenho as fotos. Se você se interessar, me procura. Eu passo o valor. Aí veio também na vitrine, ó. Gente, aproveita agora quem não tem o tomate. R$19,90. Todos que eu peguei semana passada, já vendi todos. Veio super barato. Então, aproveita. Ele é todo desenhado, ó. Todo em alto relevo desenhado. Muito bonito esse tomate, tá bom? Eu já peguei o meu. E ele está super barato nessa vitrine. Aproveite antes que saia, tá? Ele estava R$31,00. Foi para R$22,90. E agora oportunidade única de R$19,90. Então, se você não tem, aproveita. Aí veio também na vitrine essa lancheirinha jeans. Olha que lindo o lanchinho mordido aqui, ó. Nhaque aqui, ó. Mordidinho, tá? Eu já tive venda dela. Ó. Peguei para deixar pronta entrega, porque está numa cor espetacular. Então, cabe dois lanches de pão-pum aqui. Ela é super bonita, tá? Tá numa cor assim, linda. Então, eu tenho também a pronta entrega dela. Veio também essa lancheira do unicórnio, ó. Todas que tinham vindo, eu já vendi. Ela é muito bonita. Como dizem as crianças, toda trabalhada no glitter, ó. Ela é toda de glitter, gente. Dentro e fora, ó. Acho que dá para vocês verem aí, que eu estou conseguindo ver um pouquinho. Ela é muito bonita essa lancheira. Olha o desenho do unicórnio. Ó. Toda glitterinada. Linda, linda, linda. Roxinha. Linda, linda, linda. Aí, acabou já? Acabou, Fê. Olha, gente. O vídeo acabou rapidinho hoje, tá bom? É porque tem coisas prontas entregas e eu não passei tudo. Mas fui falando para vocês o que eu tinha pronta entrega. Então, esse foi o vídeo. Curtam, compartilhem, comentem, tá bom? Vou fazer ainda o sorteio da vitrine 3, que não fiz ainda, porque ainda faltam vários pagamentos. Então, eu preciso. Estou esperando para poder fazer o sorteio da vitrine 3. Depois eu falo para vocês quem foi que ganhou. Beijos. Curtam, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.